E três, dois, um e... Olá, Jubinha de Leão! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né, Jubinha? E com você, Jubinha? Tudo com a senhora, hein? Tudo bem! Hoje nós viemos para um Tentei Reproduzir! É um desafio, né, Jubinha? Porque ela é muito Marafe Cherries. Nós vamos reproduzir a foto. Da nossa querida Fran! Essa foto a Jubinha escolheu lá na onde? No Instagram. No Instagram. Mas antes de qualquer coisa, se vocês gostarem desse tipo de vídeo de Tentei Reproduzir, faz o que, Jubinha? Dando um like. Deixe seu like e se inscreva no canal. Bora, gente, ajuda a gente a subir os nossos inscritos. Nós estamos rumo aos mil inscritos. Eu sei que a gente consegue. E vocês podem também nos ajudar divulgando o nosso canal para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus conhecidos, para todos. E segue a gente lá nas nossas redes sociais, que estão aqui embaixo, para você ficar mais próximo da gente. Bora deixar lá de enrolação, né, Jubinha? Uhum. Então nós vamos, estamos aqui com a foto da Fran. A gente vai deixar aqui no cantinho, aí a produção vai colocar em algum lugar aqui, aqui em algum lugar. Para vocês irem acompanhando o que a gente está fazendo. É uma maquiagem azul. Vamos começar, né, Jubinha? Quero o Coréia primeiro. Qualquer um. Coréia ativo. Tem um espelho aqui, peraí. Aqui, achei. Aqui, querido. Tem que usar o espelho porque a pessoa é... Saiga da cabeça. Saiga da cabeça. Vamos passar o Coréia ativo para poder aderir a sombra, né? Vamos passar aqui. Esse cor ativo é bem claro. Gente, ele seca muito rápido. Eu tenho que esfumar rapidola. Porque nessa quarentena a gente... Está jogando. Nessa quarentena, aí a gente dorme tarde e... Acorda tarde. A gente está tentando se organizar para poder acordar um pouco mais cedo e organizar nosso horário, pessoal. Porque não é bom dormir muito tarde também, não, viu? Isso não faz bem para a saúde. Se tiver algum barulho, pessoal, é o do nosso ventilador. Porque está muito calor aqui. E se a gente for passar sem passar o... Sem passar. Se a gente for fazer essa maquilagem sem um ventilador, nós vamos derreter em 3, 2, 1. Né, Jubinha? Aqui, ó. Vou esfumar. E a gente vai fazer um olho de cada vez, tá, pessoal? Ó, esse cor ativo é bem clarinho. Mas não vai ficar assim, não, gente. Está passando a falta de máscara lá. Mas não é máscara. Ó, ó. Mas está aparecendo a Ladybug. Ladybug. Resultado de quê? Da quarentena. O que mais aí, gente? Comenta aí embaixo. Não aguenta mais essa quarentena, hein, gente? Vamos pedir para o nome de Jesus, esse vírus, essa coisa ruim, embora do nosso país, nosso planeta, de todos os lugares. Né? Porque não está dando mais, gente. Está todo mundo ficando bilolão. Serra. O que? Ela está aqui. Agressiva, essa menina. Agressiva. Ai, que menina. Pronto, pessoal. Passamos aqui os coré. Agora a gente vai pegar a sombra. Cadê, Jubinha? Cadê? Cadê? Dois azuis aqui, ó. Não sei se está estourando aí, peraí. Não sei se está estourando aí, peraí. Eu vou passar isso. A gente vai fazer um olho de cada vez para não ter problema, né, Jubinha? Cadê os pincéis? Ai, eu enxergo você posto aqui. Eu deixo um. Eu vou passar aqui, pessoal. Passa pra baixo. Tá vendo? Tá vendo? Tá chegando a pincel. Abriendo a pincel. Abriendo a pincel. Aqui vai passar o pincel de pereira. Abriendo a pincel. Até aí, tá vendo? Não sabemos. Não sabemos. Ai, a frase de Deus. A frase de Deus da Fran. Fran nos nota. Nós não temos que conseguir estar em ser fita de ouro. Certo? A gente só não tem os cílios postiços da Fran, né? Mas se ela quiser ter compaixão de nós, né, Jubinha? Cílios postiços vai arrebatar carrinho para tentar ficar o mais próximo possível da máquina. Cílios postiços dela, né? Já pegamos até dois filhos. E no impasse de mágica, eu e a Jubinha já passamos um azul e fizemos o Quanti Creels. Pronto, gente. Tá pronto, acabou a maquiagem. Mentira, não acabou não. Ai, pegadinha da Jubinha. Tem esse verdinho água aqui. Vamos passar aí. Depois a gente passa algum douradinho no cantinho, né, Jimena? Agora a gente vai... Ah, esse aqui não. A gente vai passar com... Vou ter que passar com o dedo mesmo, porque senão vai dar ruim aqui. A gente vai passar aqui no nosso Quanti Creels. Esse verdinho aqui. A gente vai usar o verdinho. Cuidado, Jubinha. Ai, que de novo inteiro, mas eu vou ver agora. Vamos tentar aqui de novo. Tanana. Não, a Jubinha pegou o meu tapego. Tem que passar muito. Tô triste, o meu tapego. É assim, ó. Assim eu... Ah, vamos ver. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Você não tá borrada. Não tô gostando. Calma. Ah, não tô gostando. Eu tô gostando. Eu não sei se é a soma ou se é o corretivo. Parece que não tá pegando não, pessoal. Vamos passar aqui, ó. Vamos pegar na minha casa. Ah, já. Isso aqui no estante. Ah, já. Pra ver se ele pega. Vamos ver o negocinho bem agressivo. Vamos tacar aqui. Vamos tacar. Taca, 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 taca. Que o dela... Tá vendo, ó. O dela é tipo meio brilhante. Calma, gente. A gente vai limpar. Não vai ficar assim não, tá, gente? Mas vai passar assim mesmo. Ah, tem um douradinho aqui também se passar por cima. Só se passar no cutinho, né, Jubinha? É, porque no dato é um dourado assim. A Juca vai com o sorvete primeiro. Tá bom. Eu também tô caôia. Eu também. Não pode ficar caôia. Né? Pessoal, vamos fazer o teste, pessoal. Hoje em dia é tudo na mágica. Vai, Jubinha. Vamos ver se isso aparece. Vai. Vai, pra cá, pra lá, vai. Tá pronto. Só que não. Olha, pessoal. Tá meio escrupiado, ó. Fazer assim, Jubinha. Tá vendo? A gente vai tirar os borrados e passar os rímelos. Desconsidera a nossa cara. De boate. Morri. Vamos pegar aqui essa água frenal, né? Água tem mal não, gente. Água mil solar. A gente vai tirar os borrados. Então, a Fran é muito maravilhosa. Charis. Ela arrasa nas meias. A gente só tá tentando reproduzir. Isso vai ficar bom? Não sabemos. Né, Jubinha? Uhum. Um, é dois, é três e já. Ó o piscão. Sente bem essa gente. Ó, eu passo o laço, eu não passo o laço ainda não. Mas aí tá assim a pele preparar. Vamos passar um rímel, né, Jubinha? Tá meio estrupiada aí, mas vai ficar bom. Vamos passar o rímel. Que isso, eu adoro. Não tenho o cinto xílio da Fran. Você não vai fazer nada. Estão preparados, Jubinha? Será que estão preparados para ver o que que deu a nossa maclagem do Tentei reproduzir da Fran? Não sabemos. Não sabemos se ficou igual ou parecido. Igual ou não, mas parecido talvez. Então vamos contar, acho irregressivo. Três, dois, um e... Tcharam! Olha como ficou nessa maclagem. Olha, Jubinha. Foda-me. Vai, foda-me para a foto. Vamos montar lá. Eu não sei, pessoal. Não sei se vocês acham que ficou... Eu achei que ficou parecido, né, Jubinha? Igual nunca, porque ninguém é igual a ninguém, né? Uh, meu cabelo adorce. Nós tentamos reproduzir essa maclagem da Fran. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos e deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Então, por hoje é só, pessoal. Tchau!